Fala vaqueirã, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje iremos falar um pouco do vaqueiro Júnior Latésio Ele que está de volta aí, montando essa grande égua Que é a Princesa Nil O Júnior Latésio que por vários anos Representou o Aras Forte E agora volta a representar esse grande Aras E montar aí essa grande égua Que é a Princesa Nil Que ele já ganhou aí vários prêmios Nas grandes vaquejadas Montando nessa égua E o Júnior Latésio Ele que está aí na Arena Tetei Vila Nova É aí no Maranhão E o Júnior Latésio Já está aí de senha batida Montando essa grande égua Que é a Princesa Nil Com certeza aí ele vai correr mais outra Mais outra senha E com certeza o Júnior Latésio Dará um grande show Aí na disputa É uma grande égua Fizeram aí uma grande apresentação Aí na batida de senha E o Júnior Latésio Que é um grande vaqueiro Que vem se destacando muito Aí nas vaquejadas do Piauí Maranhão Se consagrando aí campeão E com certeza fará uma grande história Dessa grande égua Que é a Princesa Nil E com certeza o Júnior Latésio E com certeza o Júnior Latésio E com certeza o Júnior Latésio